Todo investimento passa por ciclos de mercado. O que é isso? Basicamente existem momentos de alta, momentos de queda. Momentos de alta, momentos de queda. E todos acontecem isso. E aí o que acontece? Se eu quero estar sempre em alta, qual é o investimento que está sempre em alta? Se todos eles passam por ciclos de mercado. Ou seja, tem momentos de alta e momentos de queda. Aqui eu consigo ter um insight, eu consigo saber uma coisa. Não existe um melhor investimento. O melhor investimento que eu conheço se chama MAGAR. O que é MAGAR? É uma carteira de investimentos. É justamente todo o destino. O destino para onde eu quero te conduzir sempre. Para te mostrar isso. Te mostrar isso o quê? Para eu estar sempre em alta, eu preciso ter investimentos que se valorizam e também investimentos que se desvalorizam em um determinado momento. E aí num outro momento, o que vai acontecer? Esse investimento que se desvalorizou vai se valorizar. E esse aqui que se valorizou no momento anterior vai se desvalorizar. E basicamente eu vou ter essa gangorra. Acho que a melhor comparação é essa. É uma gangorra. De forma que eu preciso, é uma questão de necessidade, não é uma questão de opinião, diversificar os meus investimentos. Ou seja, quando eu vou investir o meu dinheiro, se eu quero estar sempre em alta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir, eu tenho que diversificar. Essa é uma regra básica, é fundamental. Assim, o que acontece? Com essas oscilações, esses investimentos, eu vou colhendo onde eu tive lucro. Por exemplo, investir no investimento A e no B. O B subiu, o A caiu. Eu vendo uma parte desse B, colho um pouco do lucro e agora que o A está mais barato, eu vou comprar mais do A mais barato. Só isso. Basicamente, eu vou combinar esses investimentos que se comportam de maneiras opostas, tem outros investimentos auxiliares juntos e isso vai fazer com que eu esteja sempre em alta. Essa combinação. Essa combinação. A reação. A reação. A CIDADE NO BRASIL